O Certo, de Melissa Mecenas Oshiro Quantas vezes pensamos fazer o certo e fazemos a coisa errada? Quantas vezes o errado parece normal e o anormal parece errado, mas é o correto? Quem separa certo de errado? Quais são os pontos que pesam a favor e contra? O que separa a moral dos instintos? Qual o ponto ponderável entre o benefício e a perda? Quem pode dizer até onde pode ser certo perder ou ganhar? Há alguma medida de segurança para quem tenha ganhado dinheiro demais? Ou apenas aqueles que perdem são considerados loucos? Quem ganha nunca é louco, mas aquele que se desfaz de seus benefícios sim. Por isso, nada que nos parece certo vai nos deixar em perda. Mas o que parece sensato é altamente benéfico. Dá para acreditar que é certo sem que isso resulte em algo bom para nós? Certo é o certo ou é o que se encaixa melhor em nós? O errado é mesmo tão errado ou é o que nossa mente nos faz acreditar para que possamos viver melhor? Até onde a certeza de um homem já levou a desgraça de muitos outros? Até onde o certo justificado de alguns homens já levaram ao sofrimento massivo de outros seres? Até onde os nossos certos podem arrebentar com a vida de tantos outros? Cuidado com o que diz, cuidado ao afirmar algo ou negar firmemente. Não tome conta tanto das palavras para que elas não tomem conta de você. Duas palavras podem ser ditas firmes como uma construção de tijolos sem cimento, enquanto as mãos são como colunas de sangue que segurarão o vento com seu esforço, mediante dor. A palavra não dói, mas não liga nada a nada. Apenas as mãos e o coração podem unir e resistir. Mãos e corações não são firmes como palavras, mas são quentes e morrem um dia. Palavras continuam, mesmo que sejam frias e mesmo que sejam letra morta há muito tempo. Tome cuidado com o que diz, mas tome muito mais cuidado com o que faz. Os nazistas pensavam fazer a coisa certa e, da mesma forma, a inquisição e todos os erros bárbaros da história. É impossível pensar fora de nossas épocas, longe de nossos preconceitos, de nosso instinto de defesa e sobrevivência. Queremos sempre ser os melhores, a raça preferida de todos os seres, os mais notáveis, os mais amados de Deus. Mas tudo que nos leva a mais sempre leva a outros, a menos. Não se pode se elevar se entre os olhos alheios estejam abaixo de nossas cabeças. Quem consegue ver além da beleza e da feiura? A morte pode ser bela se aduba a terra e concede uma segunda chance? O nascimento pode ser feio se nos faz lutar contra nós mesmos durante toda a vida, entre o bem e o mal, entre o belo e o feio, o sucesso e o fracasso, o moral e o imoral. E no final somos como a semente. Tudo já estava dentro de nós enquanto procurávamos aos redores. Os momentos e as condições ajudam ou atrapalham, mas não decidem porque a vida sempre encontra um meio para sobreviver. E são nesses momentos que descobrimos o certo e o errado, porque os dois são extremidades de momentos extremos. Ou somos adorados ou odiados por causa deles. Ou somos vitoriosos ou perdedores por causa deles. Você sabe agora a diferença entre o certo e o errado? Quem pode nos dizer quando parar? Quem pode nos dizer quando mudar de direção ou quando continuar? O errado geralmente nos traz êxtase em detrimento da dor de outros. O certo geralmente nos torna bem menos do que gostaríamos. Mas quem pode dizer que é errado pisar sobre a sua sombra na bela luz do sol? As coisas erradas nos perseguem como sombras em torno de nossos raios de alegria. Errado é pensar que se pode esconder nossas sujeiras em nosso céu, porque até mesmo durante a noite elas se iluminam como a lua e as estrelas. E nós sabemos que estarão lá, embaixo de nossos pés ou acima de nossas cabeças, como prova de que nada será esquecido. Aqueles que não tiveram luz serão iluminados e os que tiverem demasia serão sombras na terra. Tchau. Tchau.